Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Faz tempo que eu não apareço por aqui Estamos de mudança, na verdade a gente, a essa altura do campeonato Você vendo esse vídeo, a gente já vai ter se mudado Mudamos para o interior de São Paulo E está sendo muito legal a experiência Porque o máximo que eu consegui mudar na minha vida Foi de bairro, dentro de São Paulo Sabe aqueles caras que querem conhecer o mundo, mas não conseguem mudar para o bairro vizinho? E é isso aí, a gente está aqui nessa labuta, pintando Já vim alguns dias para cá, para lixar Sabe aquele negócio que você fala assim Não, não, eu dou conta No meio do caminho rola aquele, se arrependimento matasse Daí o que eu fiz para lixar? Porque a parede tinha uma certa textura Então para deixar ela mais lisinha Para receber a pintura que a gente quis A gente considerou que era a melhor lixada Daí eu fiz o seguinte, eu aluguei uma lixadeira por uma semana Daí vim aqui, acho que por três dias, lixando as paredes todas E agora a gente está aqui pintando E essa semana ainda a gente muda Como eu falei, acho que no momento que eu tiver editado esse vídeo Eu já vou estar no nosso novo lar e na nossa vida interiorlana E aí meu amor, está dando certo? Tá, está dando devagar Certo E aí, está dando certo? Não Tá, tá dando certo? Tá dando certo? Tá dando certo? Tá dando certo? Oi Finalmente estamos nos mudando Acabei nem conseguindo filmar muita coisa para mostrar para vocês Lixando, pintando Teve dia que a gente foi lá no outro apartamento Para pintar, fazer as coisas Acabei não conseguindo pela correria E acabo esquecendo mesmo Mas é isso A gente está se mudando Eu estou com a sensação muito esquisita Meio nostálgica Porque eu gosto muito de morar aqui Deixa eu contar uma história para vocês Como eu vim parar nesse apartamento E está bem rápido Nós, quando nos casamos, eu e a Rafa A gente morava numa casa no centro de São Paulo Era a casa que nós do G3 guardávamos no nosso equipamento E teve um dado momento que a gente precisou mudar A gente precisou sair de lá Porque a gente ia devolver a casa e tal E cada um ia pegar os seus equipos E a gente ia parar e tal Mas isso foi, foi mais ou menos nessa época Acho que 2017 Eu não lembro, eu sou muito ruim de data, gente Daí que acontece Daí bateu um pânico, né Caramba, vou ter que alugar um apartamento Mas vamos lá Deus sempre cuidou da gente E não vai ser agora, né Que vai faltar alguma coisa Vamos lá Ter fé Daí eu estava super preocupado Lustiado, procurando apartamento E chegamos a visitar alguns apartamentos Antes de vir para esse E nada E de repente Eu estava, vieram na minha casa Um amigo meu Que era técnico de São da Gente Na época O Ivo E o Julão Um amigo meu Os caras muito de Deus E eu estava compartilhando com eles Essa angústia Que eu estava passando Que eu estava com a grana apertada Ia ter que ter esse gasto com aluguel E tudo mais Daí esses meus amigos Eles chegaram assim E falaram assim Caramba, Duca Vamos orar um pouco sobre isso E eu parei assim, né É verdade, né Crente faz essas coisas Porque eu confesso Até aquele momento Eu não tinha pensado assim Orar Conversar com Deus sobre isso Eu só estava angustiado E ao invés de dialogar com Deus Eu estava guardando para mim Essa angústia E a gente orou Uma oração muito simples, sabe Nada demais Nada de uma grande petição Não, mas no sentido de inserir Como diz um pastor amigo meu Pastor Levi De inserir Deus nas nossas coisas Na nossa vida E a gente orou Daí, agora sim Eu deitado com a Rafa Conversando Poxa, que legal, né O Ivo, o Julão Os caras de Deus Assim Vem no momento certo Assim, para somar Uma bênção, né E pá Tamo lá pensando sobre E eu Daí sim E o apartamento do pai do Gui Que é esse meu aluno Daí a gente assim Poxa, mas Nossa, ele comentou desse apartamento Já faz uns oito meses Sete, oito meses Faz muito tempo Não custa perguntar Resumindo Gui, e aí Eu ia fazer assim, né Na verdade, é o WhatsApp Seu pai será que está alugando Já deve ter alugado, né Aquele apartamento Olha, Duca Posso perguntar para ele Daqui a pouco Olha, meu pai falou Que não alugou ainda não Não quer visitar Quero Quando pode? Posso ser amanhã? Ah, vou ver com ele Ah, pode ser amanhã A gente veio nesse apartamento Um dia depois Desse episódio Foi uma quarta-feira Que a gente orou sobre isso Com o Ivo E com o Julão Na quinta-feira A gente veio aqui Visitar esse apartamento Na quinta-feira O pai dele chegou para mim Falou assim Ah, beleza Está alugado para o Brasil Um preço maravilhoso De camarada mesmo E alugou para a gente Uma semana depois Eu estava morando aqui Isso já faz uns três anos Mais ou menos Então assim Eu tenho muito apego No melhor sentido As histórias Que a gente carrega Porque é justamente Nessas histórias Que a gente A gente cresce E a gente aprende A valorizar A ação de Deus Na nossa vida Os amigos Porque senão Vira tudo banalidade Vira tudo Só mais uma coisa Então quando a gente Sei lá Tenta marcar Pontuar definitivamente Ou melhor Não definitivamente Pontuar Histórias Isso Com certeza A gente carrega Para o final da vida E isso traz crescimento Então Hoje eu estou me despedindo Desse apartamento aqui Com muito assim Com muita gratidão Ao seu Mauro Que é o pai do Gui Que se tornaram Amigos nossos Indo para uma nova Experiência Que bicho Era aí uma outra história Como pintou Essa nova experiência Essa possibilidade De morar no interior Como surgiu Através de quem Meu Outra história Que eu Que pode parecer Algo Simples Mas eu sempre Eu consigo ver Deus cuidando da gente Nesse sentido E é isso gente Bem já se passaram Alguns bons dias Que a gente chegou Aqui na nossa Casa nova Aqui no interior Nosso apartamento Não dá nem para falar Que a gente está instalado Porque o máximo Que a gente conseguiu fazer Foi pintar Então onde você Olha aqui Tem caixa Saco Coisa jogada É difícil Olha aqui Uma bagunça Isso porque é só Esse quarto aqui A gente conseguiu Já Ajeitar em parte O nosso quarto A sala Eu até pensei assim Nossa porque eu filmei Tão pouco assim Essa mudança Transição Pintar o apartamento Quase não estava Para postar esse vídeo Aqui Mas eu pensei Não Bora postar Esse videozinho aqui Estou ligado que vocês Que acompanham O meu canal Curtem esse tipo De conteúdo e tal Curtem Acompanhar de perto A minha vida E eu me sinto Bastante honrado Com isso Então se você Curtiu Mesmo que um vídeo Meio picado Meio bagunçado Incompleto Talvez Mesmo assim Coloca aí O seu like Compartilhe esse vídeo Caso você Esteja chegando Por aqui agora Se inscreva E também Deixa eu aproveitar Para falar uma coisa Duas coisas na verdade Se você Não sabe Talvez você não saiba Eu tenho um curso De contrabaixo Online Chamado Curso Gravidade www.cursogravidade.com.br E Além desse curso Que é um curso Mais voltado a questões técnicas E Questões da Tocabilidade Do feeling Da expressividade Do alicerce De se tocar De se extrair Uma boa sonoridade Do contrabaixo E para quem também Está começando Quem não sabe nada Ou seja Saber como Tocar corretamente A postura A estrutura Do contrabaixo A formação Do contrabaixo O papel do contrabaixo Na música O curso Gravidade É um curso Excelente Para você Que procura Algo desse gênero E Também Para quem já É um pouquinho Mais avançado Eu tenho feito As mentorias Do Teoria da Gravidade Que é uma parada Mais teórica Mas é uma teoria Aplicada E Semana passada A gente acabou Encerrou A primeira turma E a gente vai abrir Agora A segunda turma Então fica ligado Aqui Se você tiver interesse Comenta aqui embaixo Poxa Eu quero estudar A teoria Musical aplicada Com o Duca Tambasco No Teoria da Gravidade Pô Beleza Comenta aqui embaixo Que eu vou providenciar O link para você Eu não vou colocar o link Aqui ou no canal Porque como é uma coisa Muito mais fechada Para quem está afim De estudar teoria mesmo Eu vou Mandar só para vocês Que de fato Estão Afim de estudar comigo Essa parte Um pouquinho mais avançada Um pouco mais teórica Mas ao mesmo tempo Sem sustos É uma teoria Como eu disse Uma teoria mais De uma forma aplicada Uma forma Para você compreender A música Que você curte Porque afinal de contas Nada mais é Do que Às vezes você tem Aquela música E você fala Cara, essa música É muito legal Daí você não sabe Nem por que Ela é tão legal Com a teoria Com a compreensão Da estrutura melódica Harmônica da música Você vai entender Onde está a genialidade Daquele autor Daquele compositor E tal E é isso que eu quero te ajudar Tá bom? Então é isso Mais uma vez Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo E a gente se vê no próximo Valeu Tchau, tchau